Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril, são 10 horas da manhã e está começando agora mais um Cresce Esclarece. É um prazer ter você aqui conosco nessa sexta-feira, mais um tema especial, vamos tratar de assuntos que são super importantes para você, que está aí no seu isolamento social, mas que está preocupado com seus negócios e com a garantia de um bom serviço para os seus clientes. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre como os corretores podem negociar, como eles podem enfrentar esse desafio de firmar bons acordos sem ter demandas judiciais, sem ter rescisões, sem ter ressentimentos. E para falar desse assunto, ninguém mais, ninguém menos do que a Elaine Branco, que já está aqui, que tem uma grande experiência e que vocês já conhecem. A Elaine, ela é especialista em gestão de negócios, em direito imobiliário, em financiamento, muita gente já fez curso com ela, né? E ela vai dar essas dicas para a gente de acordos. Né, Elaine? Bom dia. Bom dia, Sônia. Que bom estar aqui com vocês. Uma honra. Obrigada. A honra é nossa. Imagina, você que vai transmitir seus conhecimentos aí para os colegas, né? Então, Elaine, vamos começar do começo, né? Por onde se começa um acordo? Então, Sônia, os acordos, eles também não deixam de ser negociações. E as negociações, elas precisam de estratégia. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Alguma experiência sobre o que a gente vem vivendo. Toda negociação, ela tem que ter seus objetivos muito claros. Então, nós temos o nosso, que seria o quê? Impedir demandas judiciais, impedir rescisões, impedir que as paredes tenham mal-estar. Mas também tem o objetivo do locatário, tem o objetivo do locador. E nós temos esse papel de entender qual é o real problema e de que forma podemos, então, contribuir para alinhar esses interesses. Você acha que nessa época de pandemia isso está mais latente, né? Essa história de fazer acordos, você tem percebido isso? Um desenvolvimento nessa área? Sim, com toda certeza. Infelizmente, né? Nós vimos aí uma avalanche realmente de propostas, né? De interesses. E assim, como é uma situação nova, o corretor tem que se preparar também de uma forma diferente, né? Então, igual, vamos falar o futebol, onde a regra é igual para todos, mas cada um vai fazer diferente como que ele toca na bola. Então, nós também temos que saber tocar de um jeito especial, aprimorar os nossos conhecimentos, mais do que nunca. É, tem muito colega que está em casa, né? Está no escritório, mas não está atendendo, mas mesmo assim percebe demandas, principalmente na área de locação, né? A gente falou bastante na parte jurídica da alocação, na semana passada, com o professor Júlio, mas é o que você disse, né? A parte de negociação, de ter uma estratégia, é mais com o corretor, né? Faz parte mesmo do papel do corretor intermediar acordos ou é só intermediar os negócios? Não, faz parte. O corretor, ele tem o papel de intermediador, mas ele também não deixa de ser um mediador, né? Enquanto ele está ali fechando o negócio, comprimendo a alocação, ele está intermediando, mas depois que o contrato é firmado, então existe o efeito, enquanto perdurar o contrato e mesmo depois que encerra o contrato ainda existe o efeito. E o corretor, sim, ele tem esse papel de estar assessorando em todas essas demandas, né? Inclusive, a gente recomenda que o corretor, ele estude sobre gestão de conflitos, mediação de conflitos, porque é uma técnica que se desenvolve, mas não é natural, né? O corretor precisa realmente buscar esse conhecimento para ser efetivo até o final dessa relação entre as partes. Seria mais ou menos para poder atuar na Jucon, por exemplo, do CRES, nas juntas de conciliação? É, esse conhecimento vai desde ele fazer o gerenciamento dos seus próprios negócios, porque ele tem essa responsabilidade, e a lei, ela coloca o corretor nessa condição de responsabilidade, e também ele pode aproveitar, uma vez que já tem esse conhecimento, e sim, ingressar nos grupos de Jucon, ingressar nas câmaras de conciliação. Tem curso para isso, Elayne? Tem, tem curso para isso. A pessoa pode, não precisa ser necessariamente corretor? Não, não precisa, nessa questão de câmara, não. Dentro do imobiliário, o que a gente enfatiza muito para o corretor, é que esse conhecimento para ele é enriquecedor, porque diante dos conflitos, se ele tem, é que nem a negociação, ela é uma arte difícil, imagine quando já está todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Então, assim, esse desenvolvimento de aperfeiçoar o conhecimento, o corretor consegue assistindo cursos de direito imobiliário, nós temos uma infinidade de cursos, né? Na própria TV cresce. Então, assim, ele ouve um palestrante, ele ouve um outro, ele forma essa opinião, e quando ele está ali na situação real, ele consegue lidar melhor com aquela questão. Então, ainda que não seja para atuar numa câmara ou numa Jucon, seria muito bem-vindo, mas na profissão ele já precisa muito desse conhecimento. Até na própria vida, né? Na própria vida pessoal, se a gente não tivesse jogo de cintura, né? Vamos dizer assim, para negociar. A gente tem mais conflitos do que com alegrias, né? É, com certeza, né? E com relação, Eleni, a uma possível ação judicial, o corretor, ele tem condição de orientar nesse sentido? Então, é importante o corretor entender até onde vai o papel dele. O papel dele é fase 1, é negociação, é acordo. Então, ele precisa, como nós falamos, atuar até o final do contrato ou dos efeitos do contrato, ajustando vontades que vieram depois, por qualquer problema, como a gente está vendo agora os locatários fazendo propostas de valores, de rescisão, enfim. Então, essa é a fase que o corretor pode atuar. E ele deve ter, recomendamos que tenha, seja um corretor carreira solo, seja um corretor de pequeno escritório ou seja um grande escritório, ele tem o seu departamento jurídico, que pode ser um colega corretor que já é advogado, que pode ser um advogado da própria empresa, que pode ser parcerias, vários corretores terem um advogado prestando serviço para eles, mas é importante. Por quê? Porque esgotadas as possibilidades de acordo, Sônia, aí sim entra na esfera judicial que não é papel do corretor de imóveis. Nem sequer nós deveríamos falar, por exemplo, recomendar, olha, faça uma ação de despejo ou faça uma reintegração, isso não compete ao corretor, esse é um papel dos advogados. A gente tem aqui uma primeira participação do Osni Serafim, via YouTube. Bom dia, Osni, é um prazer aqui receber sua participação. E ele pergunta o seguinte, os acordos feitos por causa dessa pandemia, eles devem ser feitos com um tipo de aditamento do contrato entre as partes? Olha, eu agradeço muito sua participação, e é oportuna, sim, nós vemos que e-mails também são, às vezes, reconhecidos, aceitos como acordos. Mas numa situação como esta, imagine que você vai por três meses alterar o valor do contrato, ou vai usar a garantia como sendo uma solução, ou usar a garantia para cobrir esses dois meses, ou três meses, ou um, seja qual for a solução que tenha sido dada, estando num aditivo, evita que amanhã alguém diga que não era bem assim. Senão, a gente pode gerar um novo conflito. Então, o ideal é, sim, fazer um aditamento explicando somente e especificamente o que foi combinado por qual período. É, aquela história, né, o que é acertado no papel, né, o que é visto antes não fica caro depois, né. E, Elaine, nessa fase que muitos clientes estão meio perdidos aí, sem saber o que fazer, né, é bem desafiador para o corretor conseguir vencer essa pressão, né, por isso que ele precisa estar bem preparado, né. Sim, Sônia, assim, além de ser, é muito desafiador realmente, porque a gente também tem nossos problemas, nossas emoções, e tudo isso foi uma novidade, né, então é desafiador. Mas, por outro lado, eu tenho sentido e tenho aconselhado os colegas a ver com uma oportunidade que a gente evolui também. A gente aprende mais, a gente desenvolve habilidades que não tínhamos, né, e é uma oportunidade de, lá no final, que isso vai passar. Lá no final, seja daqui um mês, daqui dois, não importa. O cliente vai te respeitar mais, vai ser grato, porque você terá mostrado sua competência em dar para ele uma solução. Então, sim, é uma oportunidade de crescimento e de aproximação das nossas relações com o cliente. Você acha que, numa situação como essa, com a participação do corretor, né, dando esse suporte para o cliente, você acha que ele tem uma condição até de conquistar esse cliente, fidelizar esse cliente? Eu concordo plenamente. A palavra fidelizar é bem apropriada. Porque esse cliente, ele é inquestionável isso. O cliente é um ser humano, que apesar de toda tecnologia, ele continua gostando de ser tratado como ser humano. Então, essa é uma coisa que a gente coloca nessa tratativa, né, e por isso que a gente veio falar desse assunto, que existe uma forma respeitosa de tratar tudo isso, sim, fideliza o cliente. E uma dica é para não haver precipitação, não dá para resolver rápido. Não, não. A gente realmente dá essa dica porque, às vezes, o cliente liga e diz assim, olha, eu não tenho condições de continuar pagando, eu vou devolver o imóvel. E é a única coisa que vem na mente do cliente. A dor dele é tanta que ele não vê outra saída. Então, nós temos que aplicar algumas técnicas para conseguir solucionar da forma que seja melhor, talvez sim devolver o imóvel, mas talvez não. Então, é imprescindível que não se precipite, nunca responda de primeira. É uma situação nova para todo mundo, né, Eleni? Eu acredito que, assim, os colegas também, que estão aí nos assistindo, também ficam se questionando como chegar no melhor caminho, no caminho mais justo, né, que não prejudique nem o inquilino e nem o locador, não é verdade? Exatamente. Até eu deixo o meu e-mail porque, às vezes, as pessoas podem depois querer fazer contato, tirar dúvidas. É um assunto polêmico, é um assunto que tem muita coisa a ser explorada. Então, eu deixo o meu e-mail à disposição dos colegas, tá? E o que eu posso também adiantar é que, assim, a segurança que você pode ter para tratar um problema deste vem da preparação que você fez previamente. Então, existem formas de a gente se preparar, né? E uma delas que eu gostaria de compartilhar é uma que, para mim, funciona muito bem. Então, eu divido em quatro passos, tá? Eu, parte um, é ouvir a pessoa que fez a primeira queixa, a primeira demanda, né? Falando dos acordos de locação, então seria o locatário. Então, é ouvir. Segundo, é sondar o locador, o proprietário. Não é ainda ir com propósito, mas fazer uma sondagem, conhecer o perfil. A terceira é analisar tecnicamente. Por quê? Existe um contrato com prazo, com valor, com tipo de garantia, com multa, com liberação de multa. Então, eu tenho que analisar tecnicamente. Então, é a questão da evolução do contrato. Por exemplo, é um cliente que sempre foi adimplente, é um cliente que sempre cumpriu suas obrigações, é um locador que mantém o imóvel em ordem, nunca houve antes uma briga, uma queixa, né? São, por exemplo, houve outros perdões, por exemplo, tinha reajuste de aluguel e o proprietário perdoou, deixou o mesmo preço. Então, essa evolução do contrato também faz parte dessa preparação para depois a gente partir para uma negociação mesmo. Por isso que o ideal, no momento dessa negociação, é que o corretor tenha acompanhado desde o início, né? Para saber todo esse histórico, né? Exato. Então, assim, o fechamento do negócio já deveria ser algo mais amplo do que simplesmente quero alugar e tal, faz o contrato e assina. Você ter o perfil do cliente é muito importante. Se você não tem, agora é a hora de fazer. Por exemplo, quem mora no imóvel é uma família com três filhos em escola, que depois se ele muda vai complicar a vida de todo mundo? Ou é uma família que tem animalzinho, que ele não abre mão do animalzinho, portanto ele só pode morar onde seja permitido ter o animalzinho? Qual é a profissão? Realmente é uma profissão que está na zona de risco? Então, são detalhes que a gente deve compor desde o fechamento do negócio. Mas agora, então, a gente tem mesmo que alinhavar todo esse perfil. É muito difícil. Você acha que é muito difícil, Helene, para o corretor não pender para nenhum dos dois lados? Ficar, manter esse equilíbrio no caso da negociação entre inquilino e locador? Tem que enxergar muito bem quem é que tem razão? Sônia, falando francamente, é uma arte. A questão da negociação e chegar num acordo equilibrado e justo é uma arte. Mas é possível por várias razões. Primeiro, eles já estão confiando em nós. A gente já saiu na frente, porque a gente é o administrador e se a gente vem cumprindo certinho o nosso papel, na teoria eu já tenho a confiança deles. Segundo, se eu me preparo direitinho, desta forma que eu disse, conheça bem o perfil do seu locatário. Passo mesmo com o locador, por isso que eu falei sondar o locador. É uma questão nobre a gente saber se ele usa o aluguel para pagar um plano de saúde, se ele tem pessoa doente na família, ou se ele tem 10 imóveis alugados e aquele não faria falta. Então, esse aprofundamento na questão traz à tona as verdadeiras opções. Olha, é possível sim reduzir o valor, ou é possível sim você permanecer no imóvel, usando a garantia. E aí, nós vamos poder sugerir, nós vamos poder sugerir coisas que são coerentes, mas poderão ser honradas e não sair fazendo acordo que depois não vai ser contido. É, não adianta tomar as dores, vamos dizer assim, só de um lado, né? Por isso que é preciso essa análise bem aprofundada, né, para saber até que ponto também não existe um inquilino que está se aproveitando dessa situação para ter uma folga no orçamento, vamos dizer assim, né? É assim, ó, existem algumas regrinhas de ouro em todo tipo de negociação. Abster-se do julgamento. Então, a gente nunca sabe o tamanho da dor da pessoa. A aparência da pessoa pode não demonstrar a verdadeira situação que ele está vivendo. Que pode, inclusive, ser oportunista com carinha de coitado, né? A gente tem que ver o que é oportunista. Então, como combater isto, né? Tira a ingenuidade. Você não vai julgar, mas também não vai ser ingênuo. A gente pode juntar comprovações. Assim como quando fecha o contrato, a gente junta lá o lerito e tudo. Nesta hora, eu quero também comprovar que ele, de fato, perdeu o emprego, né? Que aquela alegação dele é verdadeira. Então, a cautela que a gente tem que ter é quase a mesma. E isso nos possibilita errar menos, né? Do que só acreditar e sair fazendo como o cliente diz que quer. E ainda tem a agravante de o corretor também tem que pensar no seu ganha-pão também, né? Não é só as duas partes, né? Tentar chegar num acordo, mas também quando ele é um administrador de locação, por exemplo, né? É complicado também isso, não é não, Helene? Sim, é. Nós tivemos um caso, né, Doutra? Eu trabalho efetivamente com a questão da gestão de conflito. Estou fazendo isso dia e noite. E um dos casos aconteceu da locatária ligar direto para o proprietário. E o proprietário levou um susto tão grande que acabou dizendo que o cliente queria ouvir. E fez o quê? Aceitou só o valor do condomínio. Então, nem a parte de administração, ele lembrou de falar. Ela veio querendo pagar só o valor do condomínio. É complicado, né? A situação... Pô, desculpa. Essa dica que eu dei de sondagem do locador é muito importante para isso. Porque eu já vinculo ele a mim. Olha, estão acontecendo coisas e eu estou aqui para te apoiar. Até onde você chegaria? Qual é o número que a gente pode trabalhar? Essa sondagem tem um caráter muito nobre, que é não dar esse susto no cliente, né? Não desestabilizar. E ter a rédea. Saber até onde podemos chegar. Em termos de soluções, tá? O que você tem percebido? Quais são as soluções que têm sido encontradas para resolver esse tipo de conflito? Principalmente, a gente tem visto mais que esses conflitos têm aparecido na pandemia nas locações, né? Qual é o tipo de solução mais viável que você tem visto? Olha, Sônia, partindo do princípio que o corretor, o administrador da locação, terá estudado o perfil do locatário, o perfil do locador, o contrato tecnicamente, alinhavado ali quais são as possibilidades verdadeiras de chegar no consenso, é muito bom que ele coloque isso para conduzir o negócio, tá? É bem verdade que ele tem que estar bem preparado, né? Até psicologicamente, fisicamente, hoje em tempos de home office, videoconferência, né? Nada de Cid Moreira, né? Tem que estar arrumado de verdade, né? Não faça negociação com fome, né? E assim... Você fica mais irritado, é isso? É. O tempo vai vir mais curto, né? A gente tira as emoções pessoais e foca numa solução. Então, as soluções mais adotadas hoje têm sido, ao invés do cliente falar assim, olha, só pago 50%, a gente consegue uma redução de 10% ou de 20% e não de 50%, que iria prejudicar muito o locador. Uma outra tem sido usar o depósito calção para pagar um ou dois meses ou até três, mas, nesse caso, o contrato, ele passa a ser um contrato sem garantia, o que não é um problema, né? Inclusive, o doutor Júlio César Sanches, que fez o Cresce e Cresce semana passada, falou muito sobre isso, e não só a palestra dele, os cursos dele, mas temos diversos outros explicando sobre isso, né? As modalidades de garantia. Não é um problema que o contrato não tenha a garantia, então tem sido bem visto a questão de usar a garantia nesse momento. É até uma saída, né, Elayne, para quem está apertado, né? Isso, até porque não iria desfalcar a questão de segurança jurídica, tá? Verdade. Mas, lembrando, tem que estar tudo escrito, porque amanhã o locador não poderá dizer, viu, agora eu quero que faça o depósito calção. Por isso, olha, a importância do aditamento, né? Inclusive, também, recorrer ao fiador. O fiador não é aquela pessoa que responde pelo locatário, então, antes que haja uma demanda, antes que haja um problema maior, por que não também buscar uma ajuda, né? Buscar um apoio nesse momento. Depois, o próprio locatário vai poder recompor isso com o fiador. Existem algumas outras opções que são particulares. A gente tem visto as pessoas adotarem. Como, por exemplo, transformar a sua casa em home office, em escritórios. Ou, ao contrário, você tem uma empresa, um escritório, e uma casa no fundo, você acaba morando junto do escritório. Então, são formas que os colegas têm que fazer. E, inclusive, o compartilhamento de espaço, que é a locação de espaços mesmo, né? Que também vem sendo bem praticada. É uma renda que o morador pode estar fazendo em relação ao imóvel que ele já ocupa. No caso, por exemplo, eu posso locar uma sala para uma pessoa que queira, sei lá, trabalhar em casa, um escritório. Existe essa... É uma solução meio... Por conta do momento, né, Elayne? Na verdade, Sônia, isso não competiria ao corretor dar como sugestão. Mas é uma forma que a gente tem visto as pessoas trazerem receita para ela, né? Mas, por exemplo, no Herbi, né? Que é uma locação de um quarto, de uma estadia, por exemplo, tem dado muito certo. Isso é um conceito mundial. Isso funciona. É um aplicativo, né? Então, tem os critérios de segurança. E, às vezes, a pessoa realmente tem lá ou um cômodo nos fundos, ou uma suíte, ou algo que ela não precisa. E tem como fazer isso, trazer uma renda. Lembrando sempre dessas... pautadas pela OMS, né? Em termos de evitar aglomerações, por exemplo. Eu não tenho condição de montar um escritório dentro do meu quintal, por exemplo, né? Por conta do isolamento social também, né? Exato. Nesse momento, tudo é atípico. Nesse momento, qualquer decisão teria que ser ajustada aos critérios, né? Que nós estamos impostos. Temos aqui um comentário do Cristiano Valério. Trabalho com a administração. E a ideia realmente é estudar o perfil do cliente e não perdoar o aluguel. Sim, postergar parte do valor para ficar bom para todos. É isso mesmo, Elayne? Bom, gratíssimo. Porque não é um fato assim, ah, ele está com problema, vamos perdoar. Então, o locador ficou com o problema. Então, não seria justo. A gente tem que usar a balança da justiça, estudar, de fato, cada caso, ver qual é a real situação e oferecer uma das hipóteses, né? Que possa ser equilibrada. A solução que melhor se adaptar, né? Exato. E se não der acordo? O ideal é ir para a justiça? Então, Sônia, nós não estamos sozinhos. Nós temos visto o amparo que o Cresce nos dá. O Cresce acabou de possibilitar, de implantar o mecanismo de Jucon, que são a Juntas de Conciliação, para apoiar o corretor de imóveis. Diante desta situação, né? Então, primeira etapa, corretor, se ele se sente bem em tratar, fazer os acordos e tiver êxito, ótimo, parabéns, vamos ficar feliz que a gente conseguiu. Mas se não deu certo, se não consegue, não entre em pânico. Recorre ao Cresce, porque essas audiências, essas sessões da Jucon serão feitas formalizadas. Então, o corretor só precisa convidar as partes. O resto, o Cresce vai cuidar de tudo. Vai ter uma ata dessas reuniões, vai ser uma forma dos clientes pararem para pensar, não, é melhor mesmo que seja feito um acordo. E se, por último, não der acordo nem na Jucon, pelo menos o corretor, ele comprova a boa fé dele, o quanto ele não foi negligente, esteve ao lado, propondo soluções. Isso vai pesar bastante a seu favor. A gente, geralmente, aconselha que judicializar é só em último caso, né? Se depois esgotadas todas as possibilidades, realmente não. E outra, dentro das técnicas de negociação, convém a gente respeitosamente lembrar as partes do desgaste e dos custos que é buscar uma ação judicial. Porque o locatário não quer pagar e bate o pé. Ok, ele vai para uma ação judicial, mas quem diz que ele não terá que pagar depois? Além do advogado, das custas e tudo mais. Não há garantia de que o que ele vai pleitear é o que vai ser aprovado. O judiciário também vai buscar uma forma equilibrada, né? Acaba saindo mais caro, né? Acaba saindo mais caro. Elayne, temos aqui duas participações do ISAPDER via Facebook. Ele diz o seguinte, poderia sublocar um espaço? Poderia usar o calção e depois repor para não ficar sem garantia? Então, sobre sublocar, é uma decisão que o locador vai ter que autorizar ou não. Não cabe ao administrador. O locador tem que dizer pode ou não. Porque aí implica num outro contrato, numa terceira pessoa, responsável pelo mesmo imóvel. Então, talvez como hipótese, sim, mas não como primeira solução. Sobre a composição da garantia, talvez o acordo seja que não precise fazer a recomposição, que o contrato continue sem garantia. Não é uma coisa obrigatória, né? Não, não. Só tem que estar isso bem determinado, no aditivo, os dois lados conscientes, né? Até porque o momento é um momento de exceção, né? Isso. Precisa ser muito bem analisado. E o Felipe Bento, via YouTube, pergunta o seguinte. Fiquei na dúvida. Foi informado da possibilidade de locação de parte do imóvel, um cômodo para alocar. Essa possibilidade se aplicaria ao locatário, no caso de sublocação? É a mesma condição, né, Elaine? Assim, ó, são duas coisas diferentes. A sublocação tem a ver com você, administrador do imóvel, tá? Ter a autorização do proprietário, fazer essa autorização ao locatário, e você saber que isso vai gerar uma nova administração, uma nova forma de administração, e de direitos, e de obrigações, enfim. A gente não recomenda como solução número 1, pelo contrário. A outra hipótese que eu mencionei, que vem sendo adotado pelas pessoas, tem a ver com uma decisão pessoal, que não nos compete dizer que o cliente faça, né? É pelo concurso de segurança mesmo. Mas que a gente vê que vem sendo feito, né? Eu mesma, às vezes, vou para São Paulo e me hospedo no Airbnb. Então, é uma das soluções, mas que não é o corretor que vai estar aconselhando a fazer. Na verdade, é uma solução para esse tempo mesmo, fora do normal, né? Da normalidade, né? Exato. Elaine, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, que está tão gostoso, né? Passou tão rápido. Quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo gostoso e ajudando os colegas que estão aí passando por esse problema na profissão, né? Sim. Eu amo muito a minha profissão, mas a gente sabe que realmente é um desafio, então eu me coloco sempre à disposição, os colegas podem me procurar, né? Vai ser um grande prazer. Muito obrigada mais uma vez por você ter se disponibilizado, Elaine, e agradeço a todos que nos assistiram hoje. E aí E aí E aí E aí